Fala minha galera, ô meu irmão sacando, e aí rapaz, tava por onde rapaz você? Eu tava viajando, tô tempo mais pra nada. É mesmo, eu tava até pensando em você, porque eu comprei um terreno e eu tô querendo fazer uma plantação, você sabe capinar terreno? Sim, sim. Pronto, aí pra não ficar cansativo pra você, eu vou lhe ajudar, pô. Eu roço, tu roça, aí depois eu planto uma mandioca. Deus é, irmão. Tchau, lá.